Música Chega galera, hoje é sabadão, estamos aqui na Skydive Boituva, não sei que dia que é Mas sei que tem alguém querendo te jogar no avião, lá em cima no meu escritório E pelo que eu vi ali, é o Marco O Marco Aê garoto E aê mecão Ansioso pra caramba Ansioso pra caramba? Os últimos serão os primeiros Os gols aqui, é eu que vou levar você para voar Parabéns E aê, preparado? Preparado E a expectativa pro salto, conta aí pra gente Ótima, não aguento mais esperar Não aguento mais esperar? É isso aí, então vamos treinar logo e vamos jogar ele no avião Vamos nessa? Vamos nessa Bom salto pra nós garotos Senhoritas, bom salto Obrigada E pra quem vai com os ames, boa sorte Pra você Bora lá garoto Bora lá, bom nessa Bora lá, vamos nessa Bora lá, vamos nessa Vamos nessa, aê 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 E a próxima também é minha filha. Beleza, como você vai saber? Andressa. Vamos ver o que tem capô. Parabéns pelo salto. Valeu, parabéns aqui. Beleza. Valeu, Marcão. Como você vai ver sua filha? Andressa. Andressa, estou esperando você. Ele já está com a gente. Vai lá embaixo. Abraço. Abraço. Beleza. Bem-vindo a Queda Livre, garoto. Valeu. E aí, conta aí pra gente, como é que foi? Show de bola. Valeu a pena. Valeu a pena. Quem não fez, faça. E quem já fez, volta. Marcão, 200 por hora, a Queda Livre com o Zaquinha. Andressa, que é a filhora dele, está convidada. Estou esperando você aqui. E é isso aí. Skyda e Poituva. Emoção, Andressa, segurança. Recomenda? Recomendo. Silene também. Vem pra cá, solta com a gente. Valeu. Valeu.